Música Saudações, queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos novamente aqui reunidos. Hoje nós celebramos a quarta-feira da quinta semana da quaresma. Vamos aí nos aproximando da grande semana. E a palavra de Deus vai nos preparando para este momento. Ouçamos então esta palavra, que é a palavra da nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele. Se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Eles disseram, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vocês ficarão livres? Jesus respondeu, eu garanto a vocês, quem comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica aí para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês realmente ficarão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão procurando me matar, porque minha palavra não entra na cabeça de vocês. Eu falo das coisas que vi junto do Pai. Vocês também devem fazer aquilo que ouvem do Pai de vocês. As autoridades dos judeus disseram a Jesus, nosso Pai é Abraão. Jesus disse, se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Agora, porém, vocês querem me matar. E o que eu fiz? Foi dizer a verdade que eu vi junto de Deus. Isso Abraão nunca fez. Vocês fazem a obra do Pai de vocês. Então eles replicaram, não somos filhos ilegítimos. Nós temos um Pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho dele. Não vim pela minha própria vontade, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como não acolher esta palavra como palavra da nossa salvação? Ouvindo este evangelho, nós aprendemos que a verdade que nos liberta é aceitar a vida nova trazida por Jesus, que relativiza tudo aquilo que antes parecia absoluto. Riqueza, poder, ideias, estruturas. A liberdade só é possível quando se rompe com uma ordem injusta que impede a experiência do amor de Deus através do amor do homem. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, vivemos em busca da verdade e ansiamos também pela liberdade. A palavra de Deus é a verdade, pois é ela quem nos liberta de tudo aquilo que o inimigo vem armando para nós para tirar de nós a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Nos apeguemos à palavra de Deus, pois ela é a verdade que revela para nós Jesus Cristo. Eu quero, mais uma vez aqui, aproveitando esse momento breve da partilha de Deus que estamos fazendo todos os dias, de modo especial, neste tempo de quarentena por conta do Covid-19, do coronavírus, a gente não tem se encontrado, né? Muito difícil agora os nossos encontros, a não ser por aqui, pelas mídias sociais. Mas eu quero mandar um abraço muito fraterno às nossas comunidades aqui da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a Comunidade São Bento, a Comunidade São Pedro, Santa Terezinha, e é lógico também a nossa Matriz do Sagrado Coração de Jesus, aos nossos diversos agentes de pastoral, animadores, coordenadores, catequistas, todo o povo de Deus que vem nos acompanhando. Não percamos a nossa esperança. Vamos seguir em frente? Eu tenho certeza que muito brevemente tudo isso vai passar e nós vamos poder continuar os trabalhos juntos em nossas comunidades. Quero também aproveitar a ocasião para reforçar o convite para que na próxima sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, às 19 horas, na Comunidade Matriz, nós vamos estar transmitindo pelas mídias sociais a Missa do Sagrado Coração de Jesus e logo após a Missa, a adoração e bênção com o Santíssimo Sacramento. No próximo sábado, nós vamos estar em frente à Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, entregando para aqueles que forem até lá o livreto com as atividades, com as celebrações da Semana Santa. Nesta mesma oportunidade, nós vamos estar colocando à venda o sírio pascal da família, vamos estar recebendo o dízimo daqueles que querem fazer a sua contribuição e vamos estar passando orientações. Tudo isso seguindo os cuidados necessários devido a esta epidemia que estamos enfrentando. Amanhã ou depois, nós vamos estar disponibilizando nas redes sociais a programação detalhada da Semana Santa, das celebrações que serão transmitidas pelas mídias sociais. Vão nos acompanhando, vão nos ajudando a divulgar aquilo que a nossa comunidade vem preparando com tanto carinho para todos vocês. Deixo aqui sempre a minha gratidão, meu abraço fraterno e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.